Galerinha, olha só que vídeo interessante. Essa vaca aí acabou de parir, né, e as vacas realmente dão a luz a um único bezerro, durante uma gravidez normal. Mas dar a luz a três bezerros assim é algo que não acontece todo dia, né? Isso é quase raro acontecer. Mas já houve sim um caso registrado lá em 2014, aqui mesmo no Brasil, onde uma vaca deu a luz a quatro bezerros, algo extremamente raro. E a chance disso acontecer é de 1 em 180 bilhões pela ciência. Com a ciência avançando e a fertilização manual com a ajuda da tecnologia, eu acho que isso vai ficando cada vez mais possível. Mas é bonitinho de ver, né, cara? Um bezerrinho novinho, né? Não diz aí. Ah, e antes que você pergunte que lípido que é esse que essa vaca está tomando, ele se chama Dresch, como o rapaz falou ali. O suplemento indicado para vacas leiteiras ou bovinos em confinamentos. É recomendado para a prevenção de transtornos metabólicos na fase de pré e pós-parto. E sua principal função é reestabelecer eletrólitos e a reidratação do animal. E sua principal função é reestabelecer eletrólitos e a reestabelecer eletrólitos e a reestabelecer eletrólitos e a reestabelecer eletrólitos.